e hoje o bicho vai pegar fizeram desafio muito doido muito doido para mim cara que era para mim fazer um vídeo da Jade versus o Steve mano os melhores personagens do Zoba e dessa vez aí mano o bicho vai pegar fala família tudo bem com você eu sou Eric e você está no canal um cara comum família é o seguinte mano meu querido Noé VictorGamer mandou a seguinte mensagem mano faz Eric faz o Steve versus que eu sou Jade cara e eu como sou doido da cabeça eu resolvi fazer certo já tô aqui com a Jade aqui tá e queria deixar já no esquema para vocês que eu vou usar os mesmos itens praticamente os dois tá no caso aqui a Jade eu vou usar Dente Vampiro Injeção e sapato da selva no Steve eu vou usar os mesmos itens só vou trocar o sapato da selva para sandália sagrada tá só vou fazer essa simples troca tá mas os itens são os mesmos tá para a questão de comparação vamos ver aqui ó a Jade é tem 5.885 de vida 6.661 de dano 95 de velocidade certo ela tá no mesmo nível do Steve e o Steve tem 4.815 de vida 5.163 de dano e 85 de velocidade caraca a Jade ganha em tudo dele mano a Jade ganha em tudo nele mas vamos ver o que que vai acontecer tá antes de mais nada aí gostaria de mandar salve aí para os primeirados aí que comentou no último vídeo que eu postei aí né e o salve de hoje aí vai para o o leo games salve salve leo games o segundo aí é o tal do tal do cabuloso 157 quarto mana salve salve e o último aí mano vai ser o Iago Kawan da salve para Igor Kawan desculpa Igor Kawan da salve para Igor Iago salve Igor salve Iago mano se você mais relação família vamos colocar aqui para batalhar vamos lá aqui jogar nossa primeira partida com a Jade lembrando que a Jade tem primal instinto e o no Steam não certo a Jade já tá numa vantadizinha né e vamos que vamos aqui mano tem um Air ali ó vamos ver aqui já pegamos o Air ali de jeito pegar aqui a arma e nós vamos preparar aqui ó certo já levamos o Air aqui mano levamos o Air e vamos pegar os itens dele aqui e vamos levar esse guarda aqui ó boa já levamos um guardinha ali também de boa e tranquilamente tranquilamente lembrando foi melhor mano já deixa o like cara deixa o like aí no vídeo para ajudar cara e se inscreve no canal se por acaso você ainda não foi inscrito tá já levamos uma Jade aqui também de brinde e vamos uma Jade aqui de brinde também mano e bora que bora e deixa um comentário aí qual é o próximo mano qual a próxima batalha mortal que vocês querem aqui no aqui no canal certo e se você não assistiu as outras batalhas mortal vou deixar um cardzinho aí mano para você assistir tá playlist com todas as batalhas mortal que eu já fiz aqui no canal vamos aqui ó a Jade tá tá fazendo bem aqui vamos ver se ela vai conseguir ganhar a partida vamos ver vamos ver Se eu morrer aqui, é vacilo, mano. Nossa! Morri de vacilo, família. Morri de vacilo, mas eu não vou jogar mais nenhuma partida com ela aqui, ó. Uma partida, 3 kills, cara. Vamos ver como que o Steve vai se sair, tá? Olha como o Steve vai se sair. Vamos lá, família, jogar com o Stevezinho aqui, né, mano? Stevezinho. Será que o Stevezinho vai ter mais sorte, mano, do que a Jade, mano? Vamos pegar ali, eu vi que tem um bruxo lá dentro, né? Mas vamos lá pra cima. Não é nem um bruxo, é uma Nix. É uma Nix, esqueci que era um bruxo, né? Vamos vazar, filho. Vamos vazar, pegar a arma aqui. Meu Deus do céu. Tá, vamos pegar aqui as armas aqui. Tomou, 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 tomou. Milo já tomou aqui. Vamos nos preparar aqui. Vamos pegar, mas tem uma Betis ali, tá, família? A Betis tá tentando acertar alguém. Tu vai tomar, Betis. Tu vai tomar, Betis. Tu vai tomar, tu vai tomar. Tu vai tomar, filho. Tu vai tomar, tu vai tomar. Tu vai tomar. O HGU acho que é um inscrito meu, hein? Sei não. Menino. Menino. Acho que eu já vi esse HGU no meu clã, mano. Eita, não. Agora vai pular. Nossa, ainda bem que ele é fujão. Pô, HGU pegou arma lendária, família. Pô, quando você for lutar contra outro time, pessoal, você nunca pula pra cima dele primeiro que ele, cara. Espera ele pular pra cima de você primeiro, aí você vai, pula e pega ele, cara. Tá, vamos ver aqui. Tá bom, mano. Mano, eu tô com medo daquele HGU, mano. Porque se ele for do meu clã, ele é experiente, mano. Vamos ver. Eu não sei quem é esse cara aqui, parece que é uma Nyx ou mole, mano. Não, é uma Nyx. Ah, é um skip! Ah, ah, ah. Menino. Menino. Toma, toma. Toma, 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 toma. Quase me pegou, né? Quase me pegou. Caraca, cadê? Cadê os inimigos? Eu morri pro HGU, os caras estão fazendo timinho, os caras estão fazendo timinho, filhos da mãe, filhos da mãe, parabéns cara, parabéns, parabéns, é ó, esse HGU não é do meu clã não, ó, Los Drales, não é nem brasileiro, filho da mãe, aí ele fez timinho com o cara e me matou, mano, me matou, mas é isso aí mano, ó, o Steve fez 4 kills, sempre mal extinto, tá, e eu acredito, na minha opinião, que o Steve foi melhor do que a Jade, cara, deixa aí no comentário, pra você qual foi o melhor, mano, o Steve ou a Jade, nesse comentário aí que eu vou estar aí no comentário de todos vocês, obrigado a você que assistiu até aqui, mano, não esquece, mano, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal, valeu, falou e foi!